Vamos lá galera, mais um vídeo. Um vídeo de missão principal aqui em Assassin's Creed Origins e dessa vez a gente vai dar cabo aqui ó, do Crocodilo. E aí galera, a gente vai fechar esse set aqui, eu não sei o que vai acontecer, como a história vai progredir, se virão novos alvos e tal. Mas enfim, vamos dar conta desse cara aqui, a gente tá aqui ó, na região de Fion e a gente tem que detonar essa missão aqui ó, as escamas do Crocodilo. Nível 25, a gente tem que se encontrar aqui com o Rotefres. Vamos lá. Vamos ver onde que o cara tá aqui ó. Beleza. Tem uma missão secundária aqui. Eita, tem um dago. Graças ao auxílio do grande Ptolemeu, aos investidores gregos, os lucros se multiplicaram. Parece que não sou o primeiro visitante. Rotefres. Neck, ele não está aqui. Preciso encontrar o meu informante. Bastante estrago. Mas nenhum sinal de luta ou sangue. Será que ele fugiu antes disso acontecer? Hum. Esses pergaminhos não me ajudam. Vou checar o andar de cima. Prosperidade, Maramor. Boa a divisão de terras edíficas. Ah, quem faria uma coisa dessas? O que você estava protegendo? Uma boneca? Hum, juro que mata o Crocodilo, aquele Naked Yadet. A atividade comercial se expandiu tremendamente, gerando considerável crescimento econômico. Mano, tem um NPC chato aqui. Cala a boca. Pergaminhos e tintas. Ah, nada que me diga onde Rotefres foi. Espero. Apenas. São de um pombo correio? Prosperidade para todos. Com a aquisição de terras egípcias e do uso de técnicas gregas de cultivo, as fazendas de Fion e Mercial se expandiu tremendamente, gerando considerável crescimento econômico. Meu informante deixou essa carta. Parece que ele conseguiu fugir, mas... Os soldados pegaram o servo dele. Se o servo ainda estiver vivo, ele vai saber onde Rotefres está. Deve estar preso no acampamento militar aqui perto. Então vamos lá, resgatar o cara. Eu não sei se eu já fiz esse acampamento aqui que a gente vai, mas vira e mexe eu fico abrindo novas áreas do mapa. E assim, o jogo é muito grande, eu não vou ficar gravando acampamento, tesouro... Enfim, eu decidi que vou gravar só a missão secundária e principal, por enquanto. Até aparecer alguma coisa mais interessante para a gente gravar. Ó, eu ainda não fiz esse acampamento aqui. Pô, mas o cara está lá do outro lado. E eu vou entrar por aqui. Vamos ser mais econômico, né? Ô, cavalinho! Uou! Porra, eu virei ali, o cavalo disparou. Travou o meu controle aqui. Tem pouca gente, está de noite, a galera está dormindo. Não tem tesouro. Tem um capitão aqui dormindo. Ah, vão atacar sem perguntar aqui. Vou pegar esse capitão aqui. Pô, vacilei, o cara estava de costa. Pô, vacilei, o cara estava de costa. Pô, vacilei, o cara estava de costa. Podia haver um loot aqui, mas estamos em missão principal. Por favor, eu já disse tudo o que sabia. Quem é você? Sou um amigo. Fique parado e calado. Eu vou tirar você daqui. Ei, o que? Ei, o que? Deuses, obrigado. Rutherfress te enviou? Não, mas eu preciso encontrá-lo. Preciso dele para achar o crocodilo. Você vai me ajudar? Rutherfress foi para o Lago Moeres no navio de um comerciante. Que transporta uma estátua marcada com nosso símbolo. O crocodilo mandou mercenários procurarem por ele. Não posso perder tempo. Vá para um lugar seguro. Acho que deu um problema no meu microfone aqui. Está com mau contato, galera. Mas continuamos aqui exatamente aonde paramos. Então, agora mandaram um filho do Egito contra mim. Faz muito tempo que não derramo tanto sangue. Fui enviado por Apolodoro. Temos interesse em comum. Quem é você? E o que quer de mim, hein? Sou Bayek de Siwa. E quero informações sobre o crocodilo. O espectro que faz Fion ficar de joelhos? Mas o que está querendo com ele? Ele pertence a um grupo que está destruindo o Egito. Eu pretendo caçar e matar cada um deles. Bayek de Siwa. Você não sabe o que está enfrentando. O crocodilo transformou não só a terra, mas também o povo. Quem não se abate pelo medo, é forçado a trabalhar para ele. E você não tem ideia de quem é o crocodilo? Eu roubei o livro de contas de um magistrado grego que acho que é corrupto. Isso deve revelar a identidade desse crocodilo. E se esse livro chegar ao Apolodoro, acho que podemos derrubar a organização inteira. E onde está o livro agora? Minha esposa Kenneth o escondeu. Enquanto os ptolemaicos acharem que está comigo, minha família estará a salvo. Por isso, não posso ficar parado. Está aqui. Quando tiver o livro, me encontre nas docas, ao sul de Oreméria. Kenneth? Sim? Rotefres me enviou. Estou aqui para ajudar. E eu tenho a boneca da sua filha. Ótimo. Já esperava uma mensagem dele. Obrigada. Entre. Vamos comer e conversar. Ah, adorei minha boneca nova, Bayek. O nome dela vai ser Iset. E ela vai ser a protetora de toda Fion. Fion está em crise desde que Rotefres pegou aquele livro. Soldados com tochas fazem patrulhas toda noite. Esta cozinha de caridade foi praticamente arrasada. Pelo menos não fizeram nada comigo ou com a Shadja. Rotefres garantiu isso. E onde está o livro agora? Eu disse para o nosso servo mais leal escondê-lo na nossa casa de campo. Podem revistar o lugar o quanto quiserem. Nunca vão achar o livro. Pode me levar até lá? Eu fui convocada para o farol para passar por outra investigação de rotina. Ah, não acho isso seguro. As autoridades ptolemaicas parecem estar colaborando com o crocodilo. Isso acontece com frequência. Não se preocupe. Eles nunca tocariam em alguém com uma posição oficial. Vem logo, Tio Bayek. Dá para ver a minha casa daquele telhado. Vem comigo. Você não tem medo de altura, né? Vai na frente, pequena. Vou te seguir. Teus! Alça a Emi! E hoje tem que colocar a tela na sacada para as crianças não caírem. Eu venho muito aqui. Tudo parece tão bonito. As pessoas devem estar felizes, mas não estão. Não se preocupe. Sua mãe e seu pai vão ajudar as pessoas. Onde fica a sua casa? Naquela colina. Tá vendo? Sim. Hum, soldados. Obrigado, Shadia. Melhor voltar para a sua. Pode ficar. Não vai acontecer nada de ruim comigo. A Isid Lutas, sabia? Ela vai me defender. Esta área é restrita. Encontramos o livro? Ainda não. Mas não vai demorar. O capitão está interrogando o servo lá em cima. O que? Ei! Ei! Fiquem com as armas em mãos. Quem é você? Ei! Quem é você? Ei! Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quase. Ah, não vai abrir. Algo está bloqueando esta porta no outro lado. Deve ter outra forma de entrar. Os caras subiam aqui. O negócio está envenenado. Os servos tentaram barrar as portas. Não foram tão rápidos. Deuses. Shadia escreveu isto. Ela tem o livro. E eu a mandei para sua mãe. Tenho que encontrar Kenot antes dos soldados. Ah, Shadia. O que você fez, pequena? Não se pode brincar com o crocodilo. Não. Você viu a Kenot? Ela está aqui? Os soldados vieram e a levaram para o farol. A jovem Shadia também. Reno tentou discutir, mas eles não deram ouvidos. Tem alguma coisa errada, não é? Isso nunca aconteceu antes. A vícia é o Rotrifice. Rápido. Ah, maldição. Aquilo que a Shadia está no farol. Preciso chegar agora. Neck. Ah, Neck! Ah, Neck! Droga Nossa Vou arrancar suas tripas. As vezes eu aperto muito rápido os botões e ele entra nesse modo foto, eu fico puto com isso, quebra toda a imersão do combate. Mas enfim... Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Farei o que puder para te ajudar, irmão. Renut, conseguiu te dizer alguma coisa? Apenas que tinham outros homens como soldados. Guerreiros grandes e imponentes. Um deles é ruivo. São bandidos? Soldados? Acredito que são gladiadores da arena de Crocodilópolis. Parece que aquele monstro usa lutadores para fazer o que quer. Vou achar esse monstro, meu amigo. Ele vai morrer. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, a missão foi concluída, só que a gente ainda não deu cabo do alvo. Vamos aqui, as mandíbulas do crocodilo. Sua foice é sempre pronta para os indignos. Dióvicos, a personificação da guerra. Seus punhos são mais letais que qualquer arma. Ei, Neb, o que pode me falar dos homens que lutam aqui? Homens? Não são homens, são deuses. Os guerreiros mais selvagens que existem podem te partir ao meio com um golpe. Ah, algum tem cabelo vermelho? Mas pelos deuses, você nunca ouviu falar dos irmãos da Galha? Não sente os olhos deles em você? As estátuas deles estão aqui. Senhor, você é o dono aqui? Sim, eu sou o dono. Félix Martialos. Quem é você? Mais um bruto sem nome em busca da fama? Eu só quero entrar na arena. Soube de um lutador que vale a pena ver. De cabelo vermelho. Ah, você fala dos irmãos gauleses. É verdade. Mas vou poupar o seu tempo, garoto camelo. Você não pode pagar. Agora suma antes que você afugente alguém que pode. Senhor, ele tem um brasão de mediai. Um medio o quê? Para mim, tanto faz. Você sabe lutar? Parece que sim, feroz como um cão sarnento. Não, não. Eu já tenho uma egípcia. Uma caçadora de siuá que vale por três de você. Ela frequenta o obelisco no lado leste, se você quiser levar uma surra rápida. É o único modo de entrar na arena. Lute nas ruas e um gladiador te levará para dentro. Oh, os irmãos gauleses estão envolvidos no assassinato da Shadja. Mas por que seguem ordens do crocodilo? Precisa entrar lá e descobrir. O dono da arena mencionou uma gladiadora siuana em um obelisco ao leste. Siuá é um lugar pequeno. Talvez eu conheça ela. É melhor ir ver. Vai ver a mulher do... Nossa, como que é o nome da mulher? Faia? Já até esqueci. Sai! Eu esqueci do nome da minha mulher. Vai estar assim. Espera. Parece que ela... Vai aqui. Ah! Meu amigo! Meu irmão! Ah! Ho, ho! Nossa, como é bom te ver. O que está fazendo aqui em Faion? Ouvi dizer que era um bom lugar para... Prosperar. Mas... Eu não esperava encontrar você aqui, Kensa. O que posso dizer? Eu ouvi o chamado da arena. Você acredita? Eu sou uma gladiadora agora. Hã? Mas venha! Vamos conversar. E beber. Estou te falando, Bayek. Estou tão perto do meu sonho. Se ao menos me dessem uma chance, sei que poderia ser uma campeã. Dinheiro, fama e luxo. O que mais uma mulher poderia querer? Por isso vim até Faion. Para construir uma nova vida e enterrar o passado. Mas fui rechaçado nos portões da arena. Então você finalmente desistiu de consertar o mundo. Ótimo. Essas coisas são impossíveis. Félix não confia fácil em forasteiros. Mas não se preocupe. Com o meu apoio, logo estaremos lutando juntos. Primeiro, vamos beber. E de manhã vamos à arena fazer as devidas apresentações. Ah! É bom ter você aqui, velho amigo. Bom, eu estou pronto. Se tiver uma categoria só para mulheres, está tudo certo agora. É sério mesmo que ela vai matar os caras. Pode até matar um tosco. Um cara de arena. Um gladiador. Foi lá falar com ela para voltar para cá. Eu quero que ele seja meu parceiro. Que coincidência. Ontem mesmo o Ibérico foi despedaçado por leões. Talvez haja uma vaga. E se a Kensa te recomenda... Se quiserem montar uma equipe, vocês vão precisar de um nome. Que tal Guerreiros Silvanos? Eu acho que Guardiões de Silá seria mais condizente. É memorável o suficiente para você? Eu já ouvi piores. Vamos, entre. É aqui que os combatentes aguardam sua vez na areia. O cheiro que sente é suor, sangue e um pouco de vísceras. Se tem predisposição a cagar na armadura, faça isso aqui. Não há faraó ou deus para te proteger na arena, Medjai. Aqui é onde você provavelmente vai morrer. Tente ser dramático. O público gosta. Mas no caso de uma improvável vitória, você ganhará glória e fama. E mais uma chance de morrer. Essa é a curta e brilhante vida de um gladiador. Certo. O que temos aqui? Ah, é o Calixto. Calixtos, um ex-soldado de Ptolemeu que diz saber como manusear uma espada. Horus, já foi o meu melhor lutador, mas a idade acaba com todos. Hoje luta tão bem quanto um pinico. Ele treina os novatos. Aquela armadura das forças de Ptolemeu? A maioria dos lutadores não pode comprar uma armadura. Em todo caso, logo ela é destruída. E deixa tudo mais autêntico. Ah, falando em autenticidade. Na arena, se usa as armas que eu forneço. Não existem exceções. E você conhece Kensa. Afinal, está aqui pela indicação brilhante e suspeita dela. Bayek! Crocodilópolis, saúda outro campeão! Ou outro saco de sangue e merda. Quero ver se ele sabe lutar. E quem melhor pra testá-lo do que aquele que o recomendou? Haha! O que me diz? Pronto pra erguer sua espada, Medjay? Vamos ver se você melhorou. Eu sei que você vai sentir. Beleza, já me pegou na trairagem. Nada mal, velho! E isso é de velho? Você precisa de mais estilo e brilho. Mas tem um traço de crueldade agradável para um cão de areia. Muito bem, Kensa. Você tem um novo parceiro. Logo os portões se abrirão. Prepare-se. Esses são os restos que o Félix quer botar contra a gente? Não vai dar nem pra aperitivo, irmão. Eu vou arrancar suas bolas. E te enfiar água lá abaixo. Vamos ver, então, se a minha parça aí vai representar. Estamos prontos. É mesmo? Todos pensam que estão prontos até levar um punho nos dates. Você vai enfrentar uns novatos. Se você sobreviver, a gente conversa mais. Dois guerreiros contra o impossível. O público ama lutas desiguais. E não decepcione eles. Ou a mim. Estão gritando pelo nosso sangue ou pelo deles? Qualquer sangue serve. Não existem inocentes aqui. Não hesite com sua espada, irmão. Porque eles não vão. Todo mundo aqui sabe dos riscos. Você se acostumou fácil com essa vida. Você não vê como eles me olham? Oh, eles me adoram, Bayer. Os homens? As mulheres? Eu tenho tudo que eu poderia desejar. E eles começaram bem. Esses dois bandidos do deserto são mais fortes que parecem. Olé! Talvez eu te coloque para assar de uma fogueira. Amaldiçoada seja o que a geração em seu nome. Continue lutando assim, velho amigo. E vamos chamar a atenção de um patrono rico. E depois disso? Aí haverá um novo mundo de oportunidades, meu amigo. Os melhores bandeadores são enviados em missões especiais. E ganham mais dinheiro do que imagina. Então vamos chamar a atenção deles. Olha a mina que está representando. Olha a mina que está representando. Juntar vocês dois foi uma das minhas melhores ideias. O público adora vocês. Eu disse que a glória era o nosso destino, Félix. Glória? Calminha, calminha, donzela grão de pó. Tenho um longo caminho pela frente. Foi um bom começo, mas vocês não estão à altura. Não vão enfrentar os irmãos gauleses depois de surrar os novatos merdinhas. Mas, para ser sincero, espero que consigam. Cansei de vocês me enchendo. E o que faremos para enfrentá-los? Pelos deuses, não me venham com essa. Só pense na próxima luta. Por ter me irritado, vou colocar uns leões também. Esses já não comem há dias. Você é o jantar deles. Me avise quando estiver pronto. Se o que a Kencha diz é verdade, qualquer gladiador pode estar trabalhando para o crocodilo. Pode ter alguma evidência dos trabalhos que os irmãos fizeram. Talvez até mesmo a identidade do patrono deles. Estamos quase lá, velho amigo. Depois de tanto tempo, finalmente terei minha chance contra os irmãos gauleses. E é graças a você. É, nada me agradaria mais. Mas e aqueles outros contratos que você mencionou? Oh, o incorruptível bai é que disposto a sujar suas mãos. Os tempos mudaram, Sene. Acho que é difícil ser um medjai o tempo todo. Tente perguntar ao Félix sobre isso. Discretamente. A melhor forma de achar o crocodilo é vencer os irmãos gauleses. Como se eu precisasse de mais um motivo para matar os assassinos da Shadja. Félix, soube que alguns gladiadores fazem trabalho extra. Isso não é verdade. E se houvesse tal arranjo, você ainda teria muito mais a fazer para merecer uma oportunidade. O seu trabalho, seu rato imundo, é lutar. É só isso. Ou você ganha seu ouro na arena, ou você não ganha nada. Então é isso que faremos. Estamos prontos. Finalmente. Estão perguntando de vocês na arena em Sirene. Deem um bom espetáculo e todos iremos lucrar. É comum lutar com leões? Só quando o Félix os arranja, eles são bem mais caros que os homens que se oferecem também. Ah não, matar esse cara aqui que estava no osso já. Oh, mina! O Média e a garota escrava são imbatíveis. Mais ferozes que feras selvagens. Não eram para estarem em jaulas? Não há regras na arena, Sirene. Essa habilidade aqui, ó, de matar o cara com a própria, outro cara com a arma do, depois do, do especial, é ótima, viu? Oh, tomei. Os guardiões de Siuá venceram mais uma vez. Seriam os irmãos gauleses. Os próximos? Cadê a Kensa? Os talentos dela são necessários em outro lugar. Você vai ter que vencer essa luta sozinho. Vai dar tudo certo. Outro serviço do patrônio desconhecido? Os lutadores que perguntam demais não sobrevivem. É um trabalho perigoso. Acidentes acontecem. Só quero mostrar a minha força. Então vença essa luta. Você vai ter sua chance contra os irmãos. Vença-os e será notado. Como está a Kensa? Por Anubis. Tenho que vencer. Por Anubis. Tenho que vencer. Aí está você. Temos que acompanhar. Graça divina. Sobrevivi. Oh, eu dei a esquiva, hein? Porra, o cara não caiu. Droga, meu parry está totalmente fora de time. O cara me pegou por trás, né? De novo. Tomei o mesmo golpe. Tomei. Sem chance contra você. Eu vou sofrer por isso. Desculpe por te fazer lutar sozinho. Mas você se saiu bem, certo? O Félix te enviou num trabalho? Para quem? Vou contar tudo pra você na hora certa, irmão. Saiba apenas que o nosso futuro nunca foi mais promissor. Bye. Bye. Você foi mesmo longe para uma ratinha ignorante. Mas chegou sua hora. O público está cansado de ver Viridovix e Dióvicos destruindo oponentes com facilidade. Conto com você para deixar isso divertido. E mais uma coisa. Não mate ninguém. Quero os meus quatro melhores lutadores vivos. Dei aos gauleses a mesma ordem. Certo. Não vamos matar eles. Mas não prometo nada sobre dor e humilhação. É agora, Baek. Nosso grande momento. Vão construir monumentos e rabiscar nossos nomes em templos por aí depois. Seremos adorados, ricos e campeões. Aí vem eles, os aspirantes à coroa. Os guardiões de Siwa. Invencíveis. Imbatíveis. São os irmãos gauleses. São os irmãos gauleses. São os irmãos gauleses. Oh. Até parece que eu ia matar fácil assim, né? Droga, o cara... Pô, eu dei um golpe carregado no cara. O cara não... Tomei. Nossa, tô quase morrendo. Droga, eu soltei. Eu soltei o moto carregado. Queria matar. Cara, me empolguei. Mano, falta um hit. De novo, eu soltei o golpe carregado. Se eu tomar uma desse cara aqui, já era. Minha chance é encher o especial. Olha, tomei pelas costas. É mole? Não dá, não adianta ter que dar hit e run aqui. Ó, defendi. Droga! Olha, eu soltei o golpe carregado. Mais um hit e eu consigo soltar o especial. Pegar o cara meio de costas aqui, ó. Já era. Já era. E aí Crocodilo! Os irmãos galeses foram derrotados. Vocês mataram a pequena Xádia. O mínimo que merecem é a morte. A garota perto do farol! A gente não matou ela, eu juro! Já fizemos muitas coisas terríveis esse ano. Mas assassinar crianças não foi uma delas. Saúdem os novos campeões! Os vadios de Siwa! Temos os soldados pegarem a garota e levarem ela para a Berenique! Pro, pro Crocodilo! Foi ela quem afogou a criança! Tirou o livro dela, mandou prenderem uma pedra nos seus rodozelos e a empurrou na... Foi por isso que veio me procurar, não foi? Pra descobrir quem era esse patrono! O Crocodilo! Baig, por que não me confidenciou essas coisas, hã? Eu teria te ajudado! Você é uma mercenária! É igual a eles! Eu não podia arriscar! Qual o destino dos derrotados? Não! Será a vida! Baig! Ou morte! Você me conhece melhor! Morte! Baig, você me conhece! Então foi a Berenique! Ela é o Crocodilo! Foi ela quem matou a Shadia! Foi ela que destruiu tantas vidas! Ela se diz apoiadora da prosperidade e da cultura de Fion! E a influência dela ecoa por toda a região! A riqueza dela vem de uma propriedade ao norte! O celeiro de Kirkesucha! O maior de todo o Egito! Ela organiza um encontro com outras pessoas influentes em Fion! Toda noite, fica em seu casarão! Comprando o apoio deles com suborno e palavras bonitas! Então é lá que ela vai estar! Obrigado! Para minha família! Preciso beber! Renut e eu merecemos um luto pacífico! Vá com os deuses, Paek! Quando tiver terminado seu dever, seria um prazer rever você! Eu vou ter que ir! Não tem viagem rápida, não! Tenho que tomar cuidado por aqui Queria pegar logo esse capitão Vamos pegar esse loot aqui E aí Depois eu faço acampamento, vamos para o nosso objetivo aqui, que já já eu dou uma lastrada aqui, esse aqui está facinho de matar, beleza, o cara entrou, tem outro tesouro aqui, eu já vou pegar também, droga, cara forte, o que está fazendo aqui? Consegui, tem um tesouro aqui ó, vai vir um cara aqui ó, por enquanto está bonito, pegar esse loot, vamos lá, depois eu finalizo aqui esse acampamento, a missão já está longa demais, está gostando do seu novo posto minha campira, que porra é essa? sabia que viria velho amigo, talvez fosse meu destino morrer pelas suas mãos, eu não quero te matar Kensa, mas veja quem você serve, e quais eram as opções? vou estripar você! Xádia! morta, por um de vocês? Xádia! quem? Xádia! era a criança que você afogou! como todos da sua laia, você é incapaz de ver a grandeza que aguarda o Egito, é isso que você diz a si mesma? nem se lembra daqueles que matou, ela era filha de Renoth e Rotefrés, aquele livro teria sido o fim das nossas esperanças, você destruiu famílias, fiz o que tinha que fazer, eu vou destruir tudo o que você representa Berenic, e vou destruir todos os iguais a você, mas por ora, só o que importa é que você matou Xádia, o nome dela será a sua última lembrança, Xádia! vou arrancar suas tripas! Acorda! Acorda! Vê lá agora! Preciso de você! Tem uma van na entrada! Ah, droga! Uma van? Ai, o que você tá... Esqueça, Aya! Abstergo está aqui! Eles devem ter descoberto que... Ah, merda! Fudeu! E? Merda! Estão aqui também! Certo, Leila, escute! Eu te conheço! Sei que vai conseguir sair dessa! Que bosta! Peguei aquela lâmina que achei! Ótimo! Mas agora... Como está indo? Mal! Não! 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 Vá se fuder, Abstergo! Vão nisso até o fim! Se você está ouvindo isso, você trabalha na Abstergo e eu estou morta. Me faça um favor e deixe a Sofia Rikin ouvir isso. Meu sonho era trabalhar no Projeto Ânimos. Eu esperei 12 anos. Esperar não me levou a nada. Construí um Ânimos que me deixe acessar a memória de qualquer um, mesmo que não seja meu ancestral. Até testemunhei as origens dos assassinos. Artefatos, tumbas, que só as lendas falam a respeito. Eu achei eles. Ao me matar, você perdeu todo esse conhecimento. Entendo o porquê de você ter me matado, mas precisava ter matado a minha melhor amiga. Por que ela? Lindinha. Eu devia mesmo ter te escutado. Como será que Rotefres e Kenneth estão? Eu devia ir lá visitar. Matei todos os Naked Yadeth. O Apolodoro deve ser informado. O negócio ficou todo confuso, todo truncado. Eu não matei a minha parceira lá. Enfim, não sei se dá pra matar, mas não faz diferença. Eu matei o alvo. E aí foi pro... Lá pro saio do Ânimos. Foi uma bagunça só. Mas enfim, a gente finalizou a missão. Matamos o Crocodilo e eu vou encerrando por aqui. Fui! Música 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 Música